Acho que agora deu certo. Pessoal do Insta, bem-vindo. Pessoal do Face agora também, sejam bem-vindos aqui. Vamos falar então sobre misericórdia. Agora deu certo. Tem muitas maneiras a gente tratar o tema misericórdia. Misericórdia parece muito próximo de compaixão, né? Compaixão significa sentir a dor do outro. É paixão é dor, eu estou sentindo a dor do outro. Num conceito filosófico, misericórdia é mais complexo que compaixão, é mais difícil do que compaixão. Por quê? Na compaixão você sente a dor com aquela pessoa que está sofrendo a dor, quando ela não fez um mal propriamente dito. Ela não precisa do seu perdão. Ela precisa da cumplicidade na dor que ela está sentindo. A misericórdia é mais profunda. Quando você tem misericórdia de alguém, significa que você compreende que o seu coração córdia vem de coração, que o seu coração está próximo ao coração dela no erro que ela fez. O misericordioso é aquele que compreende o erro do outro, porque se coloca no lugar do outro imaginando que ele também poderia ter errado. Quando a gente fala, Senhor, tem de misericórdia de mim. Por que você fala, Senhor, tem de misericórdia de mim? Porque você erra, porque você é falho, porque você peca, porque você tem dificuldades na sua trajetória. Então você pede a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Faça com que o seu coração compreenda o meu coração. Que o meu coração se aproxime do seu coração. A visão da misericórdia é uma visão da aproximação desse homem com Deus. A visão da misericórdia de um homem com outro homem é a aproximação da nossa relação um com o outro. Misericórdia, que as cordas, né, córdia de coração, compreenda a minha miséria. Mas aí você tem dois aspectos interessantes nessa abordagem da misericórdia. Inclusive o Papa Francisco vem falando muito sobre misericórdia. Você tem o sentido da misericórdia intelectual, né, como uma virtude intelectual, que é aquela que te leva a compreender o problema do outro, o erro do outro, a perdoar o outro, a fazer um exercício intelectual dentro de você mesmo para conseguir compreender por que as pessoas erram. E você tem uma misericórdia social, que é aquela que faz com que você queira visitar as pessoas que estão passando fome, estão passando dificuldade. Aí não é um erro moral. Aí é uma circunstância da vida em que você está ali para cuidar piedosamente daquelas pessoas também. Mas vamos falar um pouquinho dessa misericórdia no sentido intelectual. O que é esta misericórdia? Vejam que em alguns países, né, lamentavelmente, na minha opinião, em que ainda tem pena de morte, o último suspiro, o último pedido, a última luta da família é pedir que o governante tenha misericórdia daquela pessoa. Isso era assim, inclusive, no Império. Você pedia misericórdia do rei. O que é isso? Então a gente parte do seguinte suposto. A pessoa errou. Ela cometeu um crime. Ela fez alguma coisa muito séria. Então é por isso que ela está condenada. Mas mesmo assim, você pede misericórdia, porque aquela pessoa está arrependida. São Tomás de Aquino, que nós já falamos sobre ele, quando a gente falou sobre a caridade, diz assim, como é que eu peço a misericórdia para Deus se eu não sou misericordioso com meu irmão? Talvez seja cômodo a minha situação de sair julgando as outras pessoas, de sair atirando pedra nas outras pessoas. E dificilmente eu consiga me colocar no lugar daquela pessoa, que é parecido no colocado lugar do outro como compaixão. Mas aqui é mais profundo ainda, porque o misericordioso está trabalhando com alguém que errou. Ele errou. Ele teve uma falha feia. Ele errou intelectualmente. Ele errou moralmente. Mas ele é tão humano quanto eu. Lembra do tema da humildade? Ele é humus. Ele é terra, como eu sou terra. E hoje o erro foi dele. Ontem o erro pode ter sido meu. Amanhã poderá ser meu. Eu não errei, porque eu não estava vivendo aquelas mesmas circunstâncias que ele. A misericórdia, ela dá uma apacentada no meu coração como o perdão. A misericórdia é uma forma do perdão. E ela é mais forte do que a compaixão, porque a nossa tendência, infelizmente, pelo tipo de criação que a gente teve, da sociedade em que a gente vive, é de se vingar de quem fez aquela coisa errada. Eu quero me vingar da pessoa. Você não fez isso, agora você vai sofrer. Você vai pagar por tudo que você fez. E aí, eu parto a minha vida em duas partes. Uma parte que ficou perdida em algum lugar, porque eu vivenciei aquele erro, e a outra parte que está em busca de vingar daquele erro que aconteceu. E as duas partes estão no lugar errado, porque o que passou, passou. Eu preciso olhar para frente, dar passos para continuar a minha vida, nessa perspectiva da misericórdia. Mas, olha, a nossa amiga Adélia Prado, essa poeta maravilhosa, ela tem um livro inteiro falando sobre misericórdia. Queria pegar só algumas coisinhas aqui da Adélia Prado, porque é muito bonito, né? Miserere, Senhor, eu sou miserável. Adélia Prado ainda leva a misericórdia num outro aspecto, mostrando a miserabilidade da nossa condição humana. Nós somos todos miseráveis. Todos nós erramos. Nossos pais esperaram em vós e os livrastes. Avós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Ela pega o salmo e, a partir do salmo, ela diz assim, se esse Pai Celeste foi tão misericordioso conosco, por que não sermos uns com os outros? E aqui, há trechos lindos da Adélia Prado. A alma se desespera, mas o corpo é humilde, ainda que demore, mesmo que não coma, dorme. Chega um momento em que esse corpo vai adormecer. E eu preciso não autorizar a minha alma que ela fique tão inquieta. E preciso compreender que esse corpo vai adormecer. Olha ela dizendo de filosofia Adélia Prado. Quarto de costura. Um óvulo imaginado, espesso, fosco, amarelo, pólen e penugem, que é a mais potente das máquinas, ainda não inventada, abriria em universos. O que parece indivíduo é vários. Fosse boa cristã, entregava a Deus o que não entendo e arrematava o bordado esquecido no cesto. Tenho labirintite. Amei Aristóteles com fervor e, por longo tempo, deixei-o pro Platão. Infadei-me saudosa de carne e osso. Acidez de sangue e suor. O que deveras existe nos poupa perturbações. Sou um vestal sem mágoas. Terei o que desejo, carregando minha cruz e morrendo nela. É difícil perdoar, né? Alguém escreveu aí. É muito difícil perdoar. Por isso a misericórdia é tão linda. Se tivesse coragem, dizia, o que em mim mesma produziria vergonha. Vários me odiariam. Graças a Deus sou medrosa, o instinto de sobrevivência me torna a língua gentil. Aceito o elogio de que demonstro, tino e escolitivo. Para quem me pede, dou listas de bom filme. Demoro a aprender que a linha reta é puro desconforto. Sou curva, mista e quebrada. Sou humana. Como doido, bato a cabeça só para gozar a delícia de ver a dor sumir quando sossego. O que a Adélia Prado está dizendo aqui nessa história da misericórdia? Ela está dizendo eu sou doida também. Eu sou doido. Eu sou pecador. Eu sou problemático. Eu tenho as minhas manias. Eu tenho as minhas chatices. Eu, eu. Córdia. Meu coração é assim. Quando eu tenho essa percepção do que acontece comigo, das falhas que frequentam a minha alma, é mais fácil compreender as falhas que frequentam a alma do outro. Miserere. É esse o poema da Adélia Prado. O livro dela. Quando eu compreendo essas dores que há em mim, essas loucuras que há em mim, veja ela, fico batendo a minha cabeça só para ter a sensação de alívio no momento em que a dor vai embora. Mostrando que a vida é um pouco essa dor. A vida é um pouco esse cair contínuo, essa dificuldade de levantar. Viver é isso. Viver é ter a compreensão de que se eu não perdoar as pessoas, se eu não compreender o que se passa na mente das pessoas quando as pessoas optam pelo erro, eu não consigo conduzir a minha vida. Quantas reflexões bonitas tem na filosofia sobre isso, né? Epíteto dizia assim, Homem, se for absolutamente necessário que o mal em outrem te faça experimentar um sentimento contrário à natureza, que seja antes a piedade do que o ódio. É muito melhor você sentir piedade de alguém que errou, piedade de alguém que cometeu alguma coisa contra você do que ódio. O ódio não vai te levar para lugar nenhum, pelo contrário, o ódio vai te emburrecer. Você vai ficar emburrecido pelo ódio. Emburrecido ninguém é burro. Mas por que nós ficamos emburrecidos? Porque alguma coisa fecha a nossa visão e eu não consigo mais enxergar. Eu estou vivendo de ódio. E essas pessoas que cometem erros, talvez sejam pessoas que não tivessem sido educadas para compreender o acerto. Você não sabe as histórias de vidas dolorosas que elas já tiveram? Eu falo muito isso para os professores quando a gente comenta sobre alunos, né? Tem alunos que são mais difíceis do que outros alunos. Sim! Porque tiveram talvez vidas mais difíceis do que os outros alunos. Tem aluno que está na sua sala de aula, professor, e foi espancado pelo pai na noite anterior. Ou que viu a mãe ser espancada. Ou que viu o pai bêbado xingando. Ou que viu uma cena de violência. Ou que mora num lugar inóspito. Ou que tem dificuldades imensas. Ele chega na sala de aula e aquela rebeldia que ele tem não é uma rebeldia que tenha nascido com ele. Nasceu nas condições em que ele vive, nas dificuldades em que ele vive. Marco Aurélio, né? Que a gente já falou dele, que era um rei filósofo. Era um estoico, né? O pensamento estoico é um pensamento muito bonito. Ele dizia assim, educa-os ou suporta-os. Instrui ou suporta. Ou você educa, ou você vai ter que suportar depois. Porque o jogo da vida é esse. É a minha relação com o outro. Eu não vou conseguir me desenvolver sozinho. Marco Aurélio é aquele mesmo que diz que quando uma pessoa morre, dói na humanidade inteira. No sentido de que todas as pessoas fazem parte da humanidade. Eu fico muito esperançoso quando eu vejo pessoas inquietas, indignadas pela morte de pessoas que nem conhecem, né? Então, pela morte de um menino aqui, um menino hoje pela morte de um anjo, né? Miguel, no Recife. A indignação surgiu hoje. A indignação nos Estados Unidos, né? Não acho que a violência seja o melhor caminho para demonstração da indignação que eu tenho, mas o sentimento da indignação, da indignação, aquela que a gente falou quando a gente falou de esperança em Santo Agostinho. A indignação como filha da esperança. A indignação e a coragem. A indignação não é violência. Eu acho que nada justifica a atitude violenta de um ser humano. Nada. Nada. Era lindo, né? O sofrimento todo de Gandhi e ele fazendo toda aquela luta pela libertação do seu povo sem pegar em armas, sem atacar ninguém. Eu acho que quando você vê uma cena de ódio e você reage com ódio, você está na mesma trajetória do que aquela pessoa com ódio. Então, não é o ódio, não é matando o outro que matou, não é matando a outra que não cuidou como deveria cuidar. É muito triste a história do que aconteceu, aquela mãe cuidando dos cachorros da casa e a patroa não conseguindo ficar com a criança alguns minutos porque chorou, porque queria a mãe. Enfim, né? Eu vi várias versões dessa história, mas é muito dolorosa essa história, de qualquer maneira, né? Como é que eu luto para que coisas assim não aconteçam? E eu não acho que lutar para que essas coisas não aconteçam também não signifique matar a mulher. Nunca, nunca nada será justificado por esta maneira. A misericórdia é uma compreensão de amplitude do nosso olhar sobre cada fato da vida. Nós sofremos com a dor do outro, nós choramos com o choro do outro, mas nós não cometemos os mesmos erros do que os outros cometeram, se não, estou na mesma. Se eu pagar o mal com o mal, alguém vai e xinga o Papa e ele sai xingando outra pessoa que xingou bem. Peraí, mas o senhor não é tão iluminado, né? Balai Lama dizia isso tantas vezes, né? Se eu reagir com a mesma violência com que eu fui tratado tantas vezes, as histórias no Tibete, não adiantou a minha espiritualidade, não adiantou a minha busca de elevação. Se eu critico essa violência nas pessoas, eu não posso fazer a crítica dessa violência com a mesma violência. E aí, a gente tem ainda nessa visão da misericórdia, aquela fala linda de Jesus, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O humano aqui, pelo tipo de criação que a gente tem de Jesus, o que que era, né? Se ele é Deus, se ele tem todo o poder, se ele é filho de Deus, é, acaba com essa gente. olha o que eles estão fazendo comigo. Eu não fiz nada de mal. Olha o que eles fizeram comigo. Por inveja, por medo, por disputa de poder. Por quê? Porque eu curei pessoas? Porque eu falei de amor? Porque eu olhei com compaixão para as pessoas? Por causa disso, eles resolveram fazer isso comigo? Ele podia ter dito tudo isso na cruz. Lembrando, inclusive, o nome das pessoas que fizeram com ele, os sacerdotes, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos que lavou a mão, Herodes que também não o protegeu, ninguém. Ele podia ir se lembrando das pessoas e falando, olha, se vinga desse, se vinga daquele, faz isso, faz aquilo. O que que Jesus pede ao Pai? Tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que fazem. O que que Maria, a gente há pouco tempo passou pela Semana Santa, a gente viu aquela cena de Pedro, que era quem Jesus escolheu para ser o chefe da sua igreja, tu és pedre, sobre essa pedra eu te ficarei a minha igreja. Pedro trai Jesus três vezes, traiu Jesus, Jesus que o escolheu para liderar os seus, que esteve na sua casa, que curou a sua sogra, que só ensinou coisas lindas de amor. O que que faz Pedro antes do galo cantar? Ele trai Jesus três vezes. Ele nega Jesus. Então, Pedro deveria pagar por isso que ele fez. Não. A mãe de Jesus estava com Pedro em Pentecostes, esperando o Espírito Santo. A mãe de Jesus estava ali. E a mãe de Jesus não olhou para Pedro e falou assim, ah, agora você vai me pagar, agora eu vou me vingar. por que que ela não fez isso? Porque ela teve misericórdia. Porque ela entrou no coração de Pedro. Ela compreendeu o coração de Pedro. Córdia, o meu coração está no seu coração. Miséria, nós somos todos da mesma miserável condição humana. Miserável no sentido de que nascemos sem nada. Miserável no sentido de que temos defeitos, que temos muitos defeitos. e na nossa miserabilidade, na consciência da nossa miserabilidade, é que a gente compreende a miserabilidade do outro. E aí eu tenho misericórdia. Eu coloco o meu coração para compreender o outro. E aí eu não quero que o outro passe por isso mesmo tendo feito as piores coisas para mim. Quantas histórias já aconteceram de pessoas, o Papa João Paulo II foi visitar na prisão aquele homem que tentou tirar a sua vida. O Papa sofreu tanto, quantas cirurgias ele foi lá perdoar aquele homem, ter misericórdia por ele. Eu conheço um casal que tinha um projeto social e nesse projeto social um dos adolescentes que eles cuidavam acabou matando os dois filhos adolescentes desse casal. Uma história tristíssima. Aconteceu faz vinte e tantos anos, eu morava, tinha acabado isso aconteceu em Lorena essa história e foi tanta dor naquele casal, tanta dor, tanta dor, mas passou um tempo e eles foram na prisão visitar e ela continuou cuidando daquele rapaz que tirou a vida do filho e da filha. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. E eles só tinham dois filhos e por uma história de droga eles foram pegar e assim, enfim, aí ele estava armado, falou assim, sai daqui, sai daqui, você não vai fazer isso, vou falar para minha mãe, ela está cuidando de você, tal, tal, e ele meio desesperado chegou a irmã com tudo e foi tentar pegar o revólver, aí ele atira, vem o outro, atira, ele tentou se matar, depois ele ficou tão desesperado, não se matou, foi preso e esta mulher mãe, junto com o pai, foram visitar várias vezes e cuidaram dele, depois eu não sei mais a história porque eu mudei de lá, mas eu acompanhei um pouco isso e eu falava com ela algumas vezes e eu ficava assim, meu Deus, será que eu conseguiria fazer isso? É muita elevação, é muita misericórdia e a justificativa dela, inclusive, é assim, eu sei o que esse rapaz sofreu na vida, eu sei que ele não nasceu desse jeito, eu sei que ele não iria fazer isso, mas é muito triste isso, é uma história triste mesmo e há muitas histórias tristes por aí e essa mãe poderia ter falado assim, eu vou lá na prisão mas para matar esse cara porque ele tirou o que eu tinha de mais precioso na minha vida, os meus dois filhos e eu ajudava esse rapaz e ela não fez isso. É fácil ter uma postura assim? Não, talvez o nosso corpo peça por uma vingança, eu vou acabar com outra, a gente vê filme, fica torcendo para o bem destruir o mal, acabar com ele, vai, quando você menos percebe, você está torcendo para que o mal aconteça e o mal nos contamina, o ódio nos contamina e eu não deveria dar autorização para o mal ou para o ódio me contaminar, não. Poxa, Xalita, mas tanta gente é mal comigo e aí eu faço o que? Não seja mal, acredite no valor da bondade, acredite. Quantas pessoas te criticam por não te conhecerem, nem sabem aquilo que você fez, essa é a palavra, talvez a gente precise de uma evolução, de alma e é por isso que eu trabalho com filosofia e é por isso que eu dou aula, porque eu também sinto vontade de me vingar de algumas pessoas quando eu vejo uma pessoa escrevendo alguma coisa totalmente mentirosa, posto uma coisa lá e eu vejo que, nossa, eu quase começo a teclar xingando a pessoa assim, porque é tanta ignorância, eu falo, peraí, não faça isso. aí eu falo para mim mesmo, não faça isso, você diz para as outras pessoas para que elas tenham misericórdia, para que elas tenham uma elevação, para que elas não dê autorização para que outras pessoas iam tirar a sua paz e você, Gabriel, está fazendo isso com você, não, não responda, infelizmente ela não te conhece por isso está te julgando dessa maneira, quem sabe um dia ela te conheça e veja que não é real aquilo que ela está tendo e a raiva que ela tem não é de você, é da humanidade, ela tem ódio do ser humano, então para ela é difícil ver alguém que está dando certo e que, por que que está dando certo, mas por que eu me lembro que você lá atrás, você não é aquele, e às vezes a pessoa até para fazer um elogio, para a gente, ela fala assim, não, eu tinha muita raiva de você quando você estava do lado de não sei o que, a pessoa não sabe nada da minha vida, razões nenhuma disso, e aí resolveu me elogiar, mas para me elogiar foi xingando até a minha quinta geração, minha gente, o amor é gratuito, é leve, é lindo, não fique apontando os erros dos outros, né, e é claro, pode até ser que eu tenha errado, que eu já errei muitas vezes na vida e continuarei errando se Deus quiser, o dia que eu não errar mais já morri, então eu continuarei errando, e talvez a consciência dos meus erros me ajude a compreender os erros dos outros, a consciência da minha humanidade me ajude a compreender a humanidade do outro, a consciência da minha falibilidade me ajuda a ter misericórdia, misericórdia, é tão bonito, minha gente, quando você ia xingar e não xingou, quando você ia responder e não respondeu, quando você ia dar o troco e não deu o troco, é tão bonito quando a gente percebe isso na gente mesmo, quando você tem a oportunidade de se vingar de alguém e você não se vinga, eu tive algumas vezes a oportunidade assim, eu tive um professor que me humilhou muito no mestrado, porque eu falava meio caipira, acho que fui mudando o sotaque sem perceber muito tempo em São Paulo, viajando muito e tal, mas quando eu mudei, Cachoeira Paulista, é bonito o jeito que o pessoal de Cachoeira fala, mas eu acho que eu falava a porta perto, acho bonito isso, até fui perdendo, mas eu falava assim, e esse professor, mas acabava comigo, por que um caipira vem fazer mestrado aqui, e foi indo, eu tive uma carreira tão rápida na PUC, acabei o mestrado, doutorado, outro doutorado, e eu fui avaliá-lo depois, na livre docência dele, foi tão interessante, que eu lembro que eu falava tudo para o meu pai, meu pai era vivo ainda, eu falei, lembra pai, aquele professor, que eu falei, que me humilhou, que falou isso, bababá, que essa história é grande, é que não dá tempo aqui na live, do que aconteceu, das coisas que ele falou para mim, do trabalho, hoje é meu dia pai, hoje eu que vou avaliá-lo, aí meu pai falou assim, hoje é o seu dia de mostrar que você é bom, né filho, é isso, essa herança que eu tenho do meu pai dentro de mim, eu olhava para o meu pai, por isso que quando eu escrevi um livro para o meu pai, o nome do livro é Memória de um Homem Bom, porque eu vi o meu pai dessa maneira, meu pai é um homem bom, e as histórias que eu ouço, eu estava até ontem lá em Cachoeira Paulista, respeitando as distâncias, são pessoas na casa do meu irmão, e a gente distante assim, por causa da minha mãe, mas as coisas que eu ouço do meu pai, são coisas maravilhosas, a quantidade de gente que ele ajudou, meu irmão contou uma história linda ontem do meu pai, ele pequeno, pegou um bonezinho, sem entender muito, perto de um colégio, e aí ele chegou e falou para minha mãe, que ele furtou, na verdade, um boneco, e minha mãe falou para o meu pai, porque minha mãe, que protegia bastante o meu irmão, nesse caso, resolveu não proteger, e meu pai foi, queria que ele devolvesse, devolvesse, e meu irmão tinha vergonha do homem, não queria devolver e tal, e aí vão e vão conversar com o padre, o padre Hugo, lá de Lorena, que era um santinho, tocava violino, tem muitas lembranças lindas da minha vida, de pessoas que me marcaram, e aí o padre falou, não, tudo bem, está perdoado, mas vai lá e pague o boné, então, e dê esse boné para alguém que não tem, e aí meu pai foi, sem humilhar o meu irmão, sem constranger, meu pai jamais fazia isso com ninguém, mas ele queria ensinar para o filho dele, o que significa ser honesto, e aí pagou, depois o meu irmão deu o boné para uma outra pessoa, mas tudo com leveza, não é com escândalo que você educa as pessoas, você não joga água quente em uma planta para que ela cresça, você tem que ter paciência com a planta, você tem que ir regando aos poucos, você tem que ter misericórdia como uma expressão de melhoria da sua humanidade, você será uma pessoa melhor se você tiver misericórdia, você compreenderá o coração do outro se você tiver misericórdia, isso é misericórdia, para quem é religioso e que pede misericórdia a Deus, você se coloca perto de Deus e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, ouça a voz de Deus dizendo, então tenha misericórdia do seu próximo, tenha misericórdia de alguém que é tão humano quanto você e nunca ache que os outros erram e você não, não aponte o dedo para os outros, não lembro de quem essa história, a pessoa que aponta um dedo para o outro fica com pelo menos três voltados para ele mesmo, sou eu, os erros são meus, como é que eu vou trabalhar com esses erros? é isso minha gente, o tema da segunda-feira é um tema tão bonito, singularidade, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu pegar aqui, isso, singularidade, o que significa ser singular? vamos tratar sobre isso, amanhã e domingo não tem, mas segunda-feira a gente se encontra aqui, deixa eu só mandar uns beijos para as pessoas aqui, começar pelo Face hoje, Selma Vale, professor, quando a gente é misericordioso, coisas lindas acontecem, a Valéria diz que meu sotaque é lindo, obrigado, Maria Aparecida, quando a consciência dos meus erros me ajuda a ser melhor, isso é a misericórdia, Sueli diz que também sofreu por isso, Creuza Alves, olha isso, que é um tapa de pelica, está falando do meu irmão, aprendi que temos que sempre nos perguntar o que faria Jesus no meu lugar, muito legal, Tereza, você é demais, Gabriel, inteligente, sábio, obrigado, Clarice, Lúcia Costa, eu amo o seu pai, eu também amo o meu pai, meu pai está em mim, como minha mãe está em mim, estou com saudade já do meu irmão, da minha cunhada, das minhas sobrinhas, da minha tia, fiquei esses dias lá com eles, é tão bom, minha tia é tão linda, tão bom a gente ter família, a gente poder chorar junto, a gente poder fazer com que a felicidade e a tristeza coexistam, e elas podem existir, eu continuo triste, para ser sincero, eu vim para São Paulo, aquela coisa de chegar em casa e ligar para minha mãe, minha mãe cheguei, é claro que eu continuo triste, eu tenho certeza que meu irmão está triste, minha cunhada, a gente está triste, e não tem isso, mas você tem fé, se você tem fé, você vai ficar triste, que a sua mãe não está mais aqui, pelo amor de Deus, Jesus chorou, quando ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou, quando o amigo dele havia morrido, ele chorou de ver o sofrimento das irmãs de Lázaro, então é natural que a gente fique triste, mas feliz ao mesmo tempo, feliz por essa consciência, de que o amor expande a nossa alma, a nossa vida, das lembranças que a gente tem, a lembrança da minha mãe dói ainda, do meu pai, eu confesso que não dói a lembrança dele, mas é bonito, às vezes eu falando do meu pai, eu me emociono, eu até choro falando do meu pai, mas não é uma dor, é uma gratidão, é uma gratidão a Deus, por ter tido o pai que eu tive, a mãe que eu tive, e a gente tem que agradecer mesmo, pelas pessoas que passam pela nossa vida, e fazem ser quem a gente é, tem uma canção, como é que é, fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, não é isso? Uma música antiga, acho que é mais ou menos isso, a misericórdia é oferecer rosa para o outro, e você vai ficar com a mão mais perfumada, por ter oferecido rosa, um beijo para vocês aqui também, meu sonho é fazer faculdade de filosofia, Lucélia, faça, Mariana Batalha, um beijo enorme para você, gosto tanto dessa Mariana, é uma amiga tão querida, uma educadora tão linda, tão iluminada, Ariane, um beijo para você, Liliane Campinas, um beijo, Sinira, Simone, sua tia lembra muito, a sua mãe, é, eu fiz uns vídeos com a minha tia, minha tia está muito engraçada, hoje eu falei para ela, não é que eu tinha que vir para São Paulo, por que você vai ficar, por que você vai para São Paulo, não vai ficar, vou ficar triste, estou com vontade de chorar, não chora tia, reza para mim, para eu fazer uma boa viagem, mas por que é tão difícil viajar assim para São Paulo, ela tem umas respostas, um humor assim, também está sofrendo, mas está sendo muito amada, graças a Deus, então é isso minha gente, segunda-feira estamos aqui, seis horas, falando sobre singularidade, bom final de semana, e pensem nisso, a gente pede tanto que Deus, nos trate com misericórdia, que outras pessoas compreendam os nossos erros, por que a gente não pode compreender os erros dos outros também, por que a gente não pode ter uma compreensão, só para terminar, queria que vocês pensassem nisso, às vezes a gente tolera, você sabe, essa pessoa nasceu com uma deficiência, você não fica julgando a pessoa, porque ela nasceu com uma dificuldade, com uma deficiência, os elementos da nossa alma, da nossa psique, também tem dificuldades, então, às vezes aquela pessoa que faz coisas que você não gosta, ela não está fazendo essas coisas para te agredir, ela está fazendo coisas porque é o melhor que ela pode fazer, com o que a vida deu para ela, com o que ela teve até aquele momento, então não fique achando que os erros dos outros é para te irritar, os erros dos outros existem, porque os outros erram, como os meus erros existem, porque eu também erro, misericórdia. Até segunda-feira, beijo.